Fala, galera! Eu, o Enfermeiro da Noite, finalmente chegou na Netflix, ele já tinha estereado lá no Festival de Toronto, inclusive aqui eu tinha feito um vídeo com as primeiras impressões dos críticos americanos, que também tem aqui no canal. Só, galera, antes de começar essa crítica, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque vamos falar a real, não custa nada dar o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada, bora lá! Se a biologia é realmente o destino, o rosto de Ed Redman é um caso fantástico de inocência. E essa desconexão traz uma grande e desconcertante tensão para o Enfermeiro da Noite, um trilho psicológico metódico inteligente. Redman interpreta o Enfermeiro de Terapia Intensiva da Vida Real, Charles Cullen, cuja história notória é fácil o suficiente para o Google, embora atualizar os detalhes dificilmente seja um pré-requisito. Basta saber que, em 2002, ele desembarcou no mesmo hospital de Nova Jersey que uma colega enfermeira chamada Amy Logren, trabalhando à noite na ala de emergência. E a Amy é aquele tipo de enfermeira que trata os pacientes à beira da cama, como pelo menos metade de seu trabalho. Ela é infalivelmente gentil e alegre. Ela também tem duas garotinhas em casa que mal consegue ver. E um sério problema cardíaco que ela não pode revelar a seus empregadores ou mesmo tratar, até que seu seguro entre a ação. Entra Charles, o colega de trabalho dos sonhos. Ele é amável, empático e ansioso para ajudar. E ele se materializa no Parque do Memorial como um presente dos deuses no turno da noite, imediatamente se inclinando para carregar a carga de seus colegas de trabalho sobrecarregados. E logo o relacionamento fácil de Charles e Amy passou de caronas a refeições compartilhadas à meia-noite para uma espécie de vida quase familiar com suas filhas em casa. Embora sua amizade permanecesse extremamente platônica. Ele ainda está lidando com as consequências de um divórcio e a custódia instável de duas meninas. Mas não é estranho que tantos pacientes sob os cuidados do hospital, uma mulher idosa com uma condição de pele quase fatal, uma nova mãe aparentemente saudável, continue quantificando e morrendo. E dois policiais locais são trazidos para investigar um desses incidentes, embora sua presença seja tratada principalmente como uma formalidade desagradável. Os executivos do hospital já conduziram sua própria revisão interna e parecem estranhamente resistentes a fornecer qualquer tipo de documentação ou mesmo um corpo. Aqui em Dickens tem um pânico fluorescente mal contido sobre um plástico exterior de gerenciamento intermediário, que contribui muito para um modelo astuto de fidelidade que lembra muito o personagem de Tilda Swinton, lá de Michael Clinton. E já Jessica Chastain, trêmula mas determinada, traz algo gratificantemente fundamentado para sua heroína comum. E um estranho e perfeito headman, vestindo a roupa de um cara legal de Charlie, deixa sua máscara escorregar tão gradualmente que as cenas finais parecem uma verdadeira ruptura aterrorizante. O diretor dinamarqueso Tobias Lindon trabalha a partir de um roteiro enxuto e descomplicado do roteirista de 1917 e molda sua história como uma mistura de documentário com um filme de drama e muito elevado, desenhando agilmente os elementos de thriller mesmo enquanto se acomoda confortavelmente nos pequenos detalhes domésticos da história de Amy. E também mostra os conceitos mais tradicionais dos policiais tentando solucionar o caso. Mas na real, esse filme é um trabalho feito com habilidade robusta e consumada, polido por dois vencedores do Oscar que não se limitam às suas performances só porque a maioria das pessoas acabará vendo O Enfermeiro da Noite numa tela menor, né? E quando exatamente esse tipo de filme deixou de ser mais do que bom o suficiente? Então galera, coloca nos comentários o que acharam do Enfermeiro da Noite, não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho